E aí, meus amigos do canal Hélio Gustavo Robótica com Inteligência Artificial, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo, eu estou finalizando essa série de oportunidades. E nessa série de oportunidades aqui, eu vou falar de como você pode empreender com a robótica. Empreender com escola de robótica, empreender com educação digital. Saiba que empreender com escola de robótica, lembrando que se você quiser desenvolver robótica com Inteligência Artificial, aprender Arduino, aprender Raspberry, e aproveitar de todas essas oportunidades que eu falei, inclusive a de hoje, faça sua inscrição no nosso evento, está aqui abaixo, um link que você pode fazer sua inscrição. O evento é 100% online e 100% gratuito. A aventura na robótica com Inteligência Artificial vai acontecer do dia 22 ao dia 28 de janeiro de 2024. É 100% online e 100% gratuito. Coloque o seu melhor e-mail e não esqueça de participar do nosso grupo WhatsApp. O nosso grupo WhatsApp tem materiais exclusivos gratuitos, somente para quem está lá. Então, é muito importante você fazer a sua inscrição, colocar o seu e-mail, mas também instalar no nosso grupo WhatsApp. Beleza? Vamos lá. Nessa jornada de aquecimento, o objetivo é deixar você bem aquecido, bem motivado, bem animado para assistir às aulas do nosso evento. E eu quero falar dessa oportunidade de você ser um empreendedor 4.0. Agora, se você quiser ganhar dinheiro, eu falo tanto da área educacional para você ser um profissional liberal como professor, ou seletista, assinar sua carteira como professor, e agora para você ganhar dinheiro como um empreendedor. Então, você pode dar aula em escolas públicas, escolas privadas, em escolas de robótica específicas. Tem escola que é só de robótica, mas também você pode criar suas escolas de robótica como eu fiz. Eu passei seis anos e meio na escola técnica aqui em Recife, dando aulas. Saí porque muito cansado, queria dar mais tempo para minha família, para minha filha, para minha esposa. Também me dedicar ao meu negócio. Eu saí da escola técnica e agora eu dou aula na minha escola de robótica, né? Apesar que eu já tinha começado minha escola de robótica estando lá, tá bom? Mas, empreender com escola de robótica é uma grande oportunidade. E eu vou lhe dar aqui algumas razões por que empreender com escola de robótica é uma oportunidade. Primeiro ponto de todos é empreender com escola de robótica é uma grande oportunidade porque é um oceano azul. Então, diga-se comigo, oceano azul, se você memorizar essa frase, se você já ouviu, oceano azul quer dizer não tem concorrência. E é muito bom nós começarmos o negócio quando não tem concorrência. Gustavo quer dizer que não tem escola de robótica no Brasil? Não. Tem, mas pouquíssimas em bairros nobres. Mas, muito provavelmente, no seu bairro não tem uma escola de robótica. No seu bairro provavelmente não tem, provavelmente. Há uma grande chance de no seu bairro não ter. Quando você sair da sua rua não tem uma escola de robótica. Quando você sai da sua rua, provavelmente tem uma farmácia, provavelmente tem um mercadinho, provavelmente tem uma academia, uma lanchonete, mas não tem uma escola de robótica. Aí você pode me dizer, mas Gustavo, já tem robótica nas escolas, pra que ter escola de robótica? As escolas, você... Eu conheço a área. As escolas não são especialistas no ensino de robótica, no ensino de tecnologias. Nós somos. Nós somos especialistas aqui. Então, fazer uma escola de robótica não é pra qualquer pessoa. Tem uma escola de robótica, você vai ter ali a educação digital em todos os níveis. Programação, lógica de programação, robótica, eletrônica. Então, não tem como competir com a gente. E detalhe, e tem pessoas querendo pagar. Teve um pai, que disse assim pra mim, só pra você ver quem é o Oceano Azul. Ele disse assim pra mim, Gustavo, eu fui num bairro próximo, muito caro a escola de robótica, ele foi num bairro nobre, né, daqui de Recife. E aqui não tem, Gustavo. Se você abrir, pode ter certeza que vai vir muitos alunos. Então, ter uma escola de robótica é muito importante, porque é um Oceano Azul. Segundo, porque ter uma escola de robótica é importante. Porque é uma grande oportunidade. Porque você vender conhecimento é escalável. Anota aí. Vender conhecimento é escalável. Uma vez que você compra todos os kits, você não precisa mais ficar comprando um diário. Todo mês você não precisa, sempre precisa ter estoque. Você pode vender o seu conhecimento, dar aula a vários alunos com a mesma placa do Arduino. Você não vai vender Arduino. Você não é a loja de Arduino. Você não é a loja de robótica. Você é uma escola de robótica. Você tá vendendo o conhecimento. E o conhecimento tá dentro da sua cabeça. Isso aqui é escalável. E detalhe, você vai comprar, né? Um exemplo, ah, o fio deu problema. Você repõe o fio. Mas, é escalável. Você não vai precisar estar comprando direto. Né? Como uma loja. Então, vender conhecimento é escalável. Anota aí. Segunda razão por que abrir uma escola de robótica é uma oportunidade. Porque vender conhecimento é escalável. Você pode treinar pessoas pra ser professores de robótica. Por quê? Porque vender conhecimento é escalável. Você treina a pessoa e ela vai treinar os alunos. Então, é muito massa. Não é? Você só apresenta a estrutura de salas, os kits e os computadores só. E aí, você já começa a dar aula. Então, é muito legal. Terceira oportunidade. Quando você dá aulas. Ou melhor, terceira razão por que abrir uma escola de robótica é uma oportunidade. Porque os alunos que gostam de robótica, eles querem mais. E a escola não tem mais pra dar. A escola regular, ela não tem mais pra dar. Por quê? Programação precisa de estudar. Precisa de estudar muito. Não é uma disciplina que vai... Não. Se a pessoa quiser seguir realmente na área, ela vai querer se especializar. Então, eu enxergava as escolas do bairro como concorrentes, mas não são. Elas são geradoras de possíveis clientes para mim. Porque como funciona? A criança ou adolescente vai pra escola. Ela nunca ouviu falar de programação. Nunca ouviu falar de robótica. Lá ela vai ter o primeiro contato. Vai ter a Olimpíada de robótica. Enfim, ela vai conhecer a robótica. Alguns vão gostar. Vão querer participar de tudo de robótica. Quantos não vão gostar? Ah, não gosto disso não. Não vai participar de nada. Sendo que alguns vão querer continuar na área. Alguns vão querer mergulhar. E vai querer realmente se especializar. Sendo que a escola não tem esse objetivo de especializar o aluno. E aí ela vai procurar o quê? Você. Ela vai procurar a escola de robótica e programação. E se você estiver lá, você já vai ter um aluno certo. Então, as escolas do bairro geram alunos pra você. E aí eu falo da minha experiência agora. Eu já abri a minha escola de robótica. Reformei a sala. Já dei aula pra dois alunos. E eu pedi exoneração. Eu dava aula no estado. Pedi exoneração. Depois você pode... Eu tenho um canal no YouTube chamado Gustavo Escola de Robótica. Deixa eu compartilhar aqui. Mostra aqui pra vocês que é melhor. Então, se você digitar... Coloca aí no YouTube. E se você digitar... Ellen Gustavo Escola de Robótica. Eu fiz uma segunda reforma lá. Na minha escola de robótica. Ó. O último vídeo tem cinco meses. Por quê? Porque eu pedi exoneração e agora eu tô organizando as coisas. Ó. Dei uma reformada no espaço externo. É... E eu vou votar com essa escola de robótica. O que eu pedi? Todas as minhas estratégias de escola de robótica eu coloco aqui. Tá. Aí eu falo aqui, ó. Quantas escolas de robótica existem nas cidades brasileiras. Eu falo dessa questão do Oceano Azul. Eu falo como iniciar uma escola de robótica sem dinheiro pra pagar aluguel. Minha história pra conquistar os primeiros alunos. Tá aqui meus alunos. Sete obstáculos pra iniciar sua escola de robótica. Por que usar Arduino na sua escola de robótica. Como convencer os pais, né? Pra fazer a matrícula. Como fazer o marketing da escola de robótica. Como fazer o marketing da escola de robótica. Como fazer o impacto social. Enfim. É aqui tem basicamente todas as minhas sacadas, né? Eu dei uma parada de gravar os vídeos agora. Tô me reorganizando. Fiz uma reforma lá. E esse ano 2024 eu vou voltar. Então, eu não vou parar. Não vou desistir. Porque o meu objetivo é mudar o Brasil. Com a educação digital. O meu objetivo é transformar este país. Eu acredito que a transformação do Brasil passa pela transformação das nossas crianças. Eu acredito que hoje a criança que tá com seis, com sete anos. Que é meu público-alvo, né? Das escolas de robótica. Pegar crianças que já sabem ler. Ali de seis a doze anos. Eu acredito que se eu influenciar. Que se eu educar. Que se eu ajudar na formação do caráter dessa criança. Porque depois de treze, quatorze anos. E o adolescente já tá formado já. Né? Tem adolescente de quatorze anos andando com fuzil. Com arma. Né? Mas se você, com seis, com sete anos, ensinar o certo. Daqui a quinze anos, nós vamos ter um país transformado. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Eu vou fazer isso aqui no meu bairro. O meu objetivo de vida é mudar o meu bairro aqui. O meu objetivo de vida é fazer com que o bairro onde eu moro seja um bairro. Um dos bairros mais prósperos do Brasil. Que tenha o melhor IDH. E como é que a gente faz isso? Com o empreendedorismo. Eu quero mudar. Eu quero mudar este bairro aqui onde eu moro. E eu vou mudar com a educação. Com a escola de robótica. Educação digital. Com tecnologia. Sendo que para mudar o Brasil todo. Em cada bairro. Você é no seu bairro. Eu vou ajudar você a estruturar a sua escola de robótica. Não importa a cidade e o estado onde você está. Mas se você continuar me seguindo. Me segue lá também. Lá na escola de robótica. Que você vai começar a ter estratégias também lá. Que eu vou estar compartilhando com você. Tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que eu tenha motivado e fomentado. E incentivado você. Participe. Tá bom, Gustavo? Nesse evento aí. Você vai me ajudar a ter a escola de robótica. Existe um profissional essencial na escola de robótica. Um professor. E eu vou abrir uma formação de professores de robótica com Arduino para crianças e adolescentes. Crianças e pré-adolescentes, na verdade. De 6 a 12 anos, né? Então, se você quer, vale muito a pena você estar lá. Porque lá eu vou fazer um combo, uma oferta muito especial. Que eu não fiz ainda. É uma oferta nova, tá bom? Só para você ter ideia, tem livros, novos livros meus sendo impressos. Enfim. Quer participar? Quer aproveitar tudo isso? Escreva-se. Coloque o seu melhor e-mail. E participa do nosso grupo WhatsApp. Não perca nada. Acompanha tudo aqui do canal. Tudo no e-mail. Que eu mando e-mail também. E tudo no WhatsApp. Mas, não perca nada. Beleza? Valeu. E eu te espero no nosso evento A Aventura na Robótica com Inteligência Artificial. Valeu.